Bolsonaro, a culpa é sua por ser, além de incompetente, negacionista. O senhor é um párea no Brasil e um párea no mundo. Muitos dos brasileiros que estão enterrados neste momento, estão enterrados porque o senhor não teve capacidade de fazer aquilo que deveria fazer, liderar o Brasil contra a pandemia, defender a vida e a saúde dos brasileiros. O colapso no sistema de saúde do Brasil, isso não é novidade, não é dos tempos de pandemia. Sempre se procurou UTIs e não achava. Era preciso a ação na justiça para internar parentes em algumas regiões do país. Então, não é novidade. Só que agora tudo está muito exposto exatamente diante da situação considerada grave. Olha, tem uma parte da questão desse problema que é trágico, que não é culpa de ninguém. Eu não acredito que esse recrudescimento dos casos de Covid, de mortes, de infecções, seja por causa de relaxamento de medidas. Até porque no mundo os casos de Covid estão reduzindo em 6% e aqui no Brasil aumentou em 11%. Tudo indica, e tem muitos cientistas falando, que é por causa das novas cepas que são mais transmissíveis, inclusive mais letais. Esse é um problema que não é culpa de ninguém. Como o Joel bem disse, em outubro os casos estavam decrescendo em larga escala. Não acredito que seja necessariamente por causa de medidas de isolamento. Tudo bem, uso de máscaras, distanciamento social, mas o isolamento social não necessariamente produz efeitos. Porque, eventualmente, utopicamente, o lockdown tem resultados. Quando você fica trancado dentro de casa e não sai para nada. Mas a gente sabe que, sobretudo no Brasil, em que as periferias não têm condições de respeitar o lockdown, em que os transportes públicos são apinhados de gente, ou seja, esses focos de aglomeração são sempre disseminadores do vírus. Ou seja, a medida do lockdown não resolve, sobretudo em países subdesenvolvidos, e em grande medida o Brasil é um país subdesenvolvido, porque, eventualmente, cria outro problema, que é a ceifação de trabalho, de emprego, de renda, de outras doenças que não são tratadas pelo medo das pessoas irem a hospitais, que são focos também de disseminação do Covid, né? O governador fez uma manifestação lamentável, populista, o presidente não acatou, não respondeu a esse tipo de manifestação, dizendo, nessas bobas, que o presidente é um genocida, que é um negacionista, e tem uma percepção de que é possível exatamente enfrentar o vírus de peito aberto, que é uma coisa utópica também, e, eventualmente, preservar a liberdade, sobretudo a liberdade de subsistência da pessoa. Ou seja, não tem bala de prata. O que a gente tem que fazer é continuar com as medidas profiláticas, de distanciamento social, eu volto a dizer coisa que ninguém disse, de segregação, de tentativa de segregação, pelo menos no âmbito pessoal, de você não encontrar com seus pais, com seus avós, com pessoas mais velhas, com pessoas mais doentes e, eventuais, isolamentos pontuais. Ou seja, você não tocar as pessoas, você usar máscara, você usar álcool gel e, principal coisa que o governo está fazendo, uma medida de vacinação em massa. O Brasil é um dos países que mais vacinam no mundo, eu volto a dizer, tem contratos abertos com milhões de doses da Oxford, da Pfizer, da Janssen e outras coisas. Ao se vacinar 15% da população, que é a população de risco, a população mais velha, mais doente, você cria exatamente a solução para metade do problema.